Peguei o mal da maneira! Você tenta de ir, meu! Amados, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal, eu sou o Breja Maníacos. Aqui você não vai encontrar nenhum mestre... Vai encontrar... Tau! Não vai encontrar nenhum beer sommelier, aqui é o nosso papo de bar, estamos descobrindo esse mundo de cervejas artesanais, vem conosco! Sabe o que você vai encontrar? Trava-líguas! Gift Beer, Gift Pig! Não ouvido você falar! Pode ser um Gift Big Pig! Ah! Beleza! Fábio, esse estilo, Tauin, da cervejaria labirinto, você encontra aqui na Gift Beer, é uma Double IPA! Conta um pouquinho pra gente aí! Double IPA, vamos resumir! Os cervejeiros, os mestres cervejeiros americanos já estavam de saco cheio de uma... American IPA! Vamos colocar mais núcleo, vamos colocar mais álcool nessa! Surgiu a Double IPA! Pera aí! Saco cheio de IPA! Vamos fazer uma session IPA! Não! Não! Marroculo, mais álcool! Marroculo, mais álcool! Nossa! 8% de álcool, 70 e belúja barboa! Caramba! Como que foi? O que é que ela harmoniza, parciano? Ela harmoniza com petiscos mais condimentados, mais fortes, um queijinho gorgonzola e com Gifte Pig na Gift Beer, mas você pode pedir um filé suíno que eles vão te atender de uma boa! O mestre do Thier! O mestre do Thier! O mestre do Thier! Estamos aqui com o copo ideal! É o pint ou half-pint ou caldeireta, que também pode ser! A gente está aqui com os copos da cervejaria, labirinto, então vocês vão ver os copos de fogo diferente do estilo, mas a ordem dos fatores não altera! E a temperatura ideal para beber no adobo, porque a gente tem que sentir! Muita! Calma nessa hora, Renatão! Uma ipa, uma double ipa, uma apa, são cervejas mais amargas, então não vai beber ela canela de pedreiro, não! Não vai se assustar, depois no comentário vão meter pau na gente! Não! Essas cervejas mais amargas, mais maltadas, tem uma complexidade de maltos e de lucros, no caso aqui, lucros americanos! Vai ela fresca, cara! Vai lá e por volta de 8 ou 7 graus ela vai muito bem! Até porque se tomar muito gelada acontecia? As papilas gustativas vão ficar adormecidas! E vai dar aquela pancada muito forte! Vai sentir só a marguda sem rir! Depois você não vai entender, eu falo que fiquei doidão! Você não vai entender! Meu amigo, a saída é saborear! Saborei! Tá ruim! Deu uma onda pra qualquer um pegar não! São ondas difíceis! Não é qualquer surfista! Temporado! Não é um surfista amador! Que vai carar! Igual a do Oluipa! Galera que já está ali em serviço! Já vai de nota! Já vai de nota! Sabe beber! Bebe com qualidade! Vai dar uma boa nota pra essa bela cerveja! Porque ela não deixa retrogosto! Ela está com a coloração dentro do estilo! Tem boa espuma! Boa carbonatação! E quem bebe bem sabe da boa nota! Nota 10! Então cara! Eu achei essa bela muito boa! Ela não deixa retrogosto! A princípio você tem a impressão que vai ter uma amargor final! Mas não tem! E tem um som muito gostoso no final! Eu particularmente gostei muito! Pra mim é a nota 10! Bom! Me chamou a atenção! Foi a Double Oluipa mais transparente que eu vi! Isso aí! Ela geralmente é uma Double Oluipa Imperial Oluipa! Ela é mais acobriada! E eu nunca peguei a nossa transparência aqui nessa... Sem nenhum resíduo! Linda! Linda demais! E... Ela tem um corpo que me agradou demais! Sabor moltado! Sensacional! Uma carbonatação de média pra média alta! Pouca consistência na espuma! Porém de uma boa drinkability pra uma Double Oluipa! Ela não tem o retro gosto amargor! Se não tivesse o rótulo aqui e falasse que tem 70 mil de amargor! Você não perceberia! Perfeito! 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 A China é qualquer coisa perto do inacreditável! Pode vir pra cá provar essas maravilhas com essas harmonizações do Thierry! Pô, vale muito a pena! Traz a sua senhora! Traga os seus amigos! Vem assistir Jogos do Campeonato Brasileiro! Campeonato Estadual! Vem pra cá pro Gif de Beer, meu irmão! Que é bom demais! Galera! Se dirigir, não beba! E se beber, chama a gente!